E aí pessoal todos bem-vindos já vou lembrar vocês se inscreverem caso quem não for inscrito seja que vou passar por hoje são muito importantes para vocês estarem passando sendo que os andados são tão difíceis mas talvez vocês vão sentir dificuldade e só lembrando que se o UFC tiver muito baixo só vai conseguir passar com o poder de fogo recomendado não desanimar né mesmo ou seja se você não tiver ser alto você vai ter que pagar passar poder de fogo recomendado seus se você tiver que ser alto aí você não precisa passar com poder de fogo recomendado que é o meu caso aí para passar basicamente o mais forte vai utilizar um escudo de energia uma um irritar charger e cura e o restante todos os outros dois irritar um charger e uma cura e tá passando essa fase aí eu falo com o mais forte mas no sentido de que a pessoa que tem mais HP ou que vai resistir mais no caso ali eu utilizei o que tava devendo menos dano mesmo dos bogus não testei com todos também não vocês fazem essa avaliação então basicamente essa pessoa aí que vocês vão utilizar podemos chamar de bot expiatório vai na frente você vai utilizar o escudo de energia e vai utilizar o charger charger não o irritar e o restante os outros todos vão ser até mesmo recomendo vocês não ficar todos juntos né mesmo toma certa distância para utilizar irritar e charger os outros dois para que os outros dois para que os outros dois vão terminar de dar o dano no boys e um vai matar os marinheiros e um dos requisitos é matar todos os marinheiros passar dentro de 4 fase e o HP de todos ser superior a 40% então basicamente aí essa pessoa que utilizou o escudo agora vai dar apoio né mesmo recomendo ela tá de som se ela não tiver com outra arma não vai conseguir porque o os marinheiros eles vai estar com o escudo de força é mesmo então se não tiver é como som não consegue passar são três ataques somente para dissipar o o escudo de força e matar os bogus eles não tem tão é tão difícil se matar eles é rápido até matar então você consegue tá matando de boa não tem grande dificuldade aí quando eu tava tentando passar essa fase até vocês perceberam é que na hora que eu tava passando uma certa travada a partida e o restante é só vocês atacarem o boss e matar não tem grande dificuldade aí para matar ou passar essa instância não com três estrelas mesmo e vamos aqui passar o andar 17 aqui para vocês o andar 17 aí o dos requisitos aí somente voltar aqui e lá para passar com vocês o andar 17 mostrar a descrição do andar né mesmo vocês terem ciência aí como é que eu passo ele com mais facilidade é só voltar aqui eu cliquei entre o sol só tá demorando carregar e vamos aqui andar 17 e as pessoas conforme tu passam todos três nas outras as pessoas são as mesmas que eu tava utilizando para passar mas e que acontece com respeito aos itens os itens que eu estou levando também vão ser no caso os mesmos aí praticamente para tá passando a fase não tem grande dificuldade não se não vai mudar os itens que tá levando andar 16 para andar 17 os itens que eu somente ressaltando que eu recomendo vocês irem para tá passando a instância não é obrigatório não é obrigação se estarem levando exatamente esses esses itens e o poder que ele pede aí é poder recomendado é 51 bom então se você passar a instância já não vai subir de 47 para 51 na mesma hora isso pode afetar se tiver que ser muito baixo mas acredito que vocês vão conseguir passar de boa porque é porque eu não sei que se não congelar no caso passar a gente tá dentro de quatro rodados e o HP superior a 40 por cento então esse círculo é que significa que o o boss ali ele vai congelar aquele lugar e ou seja vai contra requisito de não ser congelado não todo mundo que tiver aquele círculo embaixo vai voar não é mesmo vai voar dali para outro lugar que você não esteja com o círculo e já pode utilizar o irritar aí só ressaltando a gente já vão ter que estar com asas porque para vocês conseguirem dar polo na segunda rodada se vocês não tiverem habilitada a asa já subam sua asa aí pela habilidade da sua asa pelo menos você já conseguiu utilizar a habilidade dela entendeu aí vocês vão dar pouco de boa e vocês vão conseguir até mesmo matar e a bruxa no caso não é mesmo esse só verificar os que voaram e adiantar eu colocar charger neles não não ia adiantar muita coisa porque porque eu já queria limitar na segunda talvez vocês não consiga limitar na segunda rodada talvez vocês vão precisar de mais uma rodada uma terceira e para passar se você vai precisar de mais um é só terminar de dar o dano usa lá a sua super arma quer dizer aqui não vai deixar usar super arma mas acredito que vai sobrar muito pouco o hp do boss para vocês matarem acredita aí é eu passei de segunda e tranquilamente do segundo praticamente tinha matado o boss mesmo se você tiver um fc baixo você consegue passar porque ele vai tá uma das pessoas vão tá com charge né vão dar alto dano no boss eu tô com 27 de poder de fogo e o boss ele tá com 51 vocês verem isso que eu tenho esse alto e eu somente para mostrar para vocês agora o último andar aqui de momento de hoje não é mesmo que é o andar 18 andar 18 também é tranquilo você passar ele aí mas só que aí nesse andar já vai mudar os itens entendeu nesse andar pelo menos que eu tô recomendo vocês né para vocês conseguirem passar como é isso vão utilizar aí é caixa cura né mesmo charger bomba de aumento e escudo de energia para para vocês estarem conseguindo aí passar esse andar porque tem algumas pequenas diferenças aí aquele trio de fogo quem já fazer trio de fogo no pesadelo consegue passar e tranquilamente um requisito eu falo lógica tá errado a habilidade tá errada ontem consertar isso no futuro mas automobilidade fala é o seu lado pode ser queimar mais de quatro rondas significa que você tem que matar o boss antes de quatro rondas a tradução tá errada entendeu tentei tava tentando passar esse negócio aqui eu tava falando que que vai acontecer na quarta rodada não tava dando certo mas é basicamente porque quem escreveu quem traduziu traduziu errado ou escreveu errado não sei mas tá errado a descrição é basicamente você tem que passar menos de quatro rodadas essa fase e com mais 40% de HP e não matar mais de três toque então aqui ó você vai usar os 50 por cento ou uma praticamente já matar um toque e eu vou utilizar o meu também para matar o outro é basicamente vocês matam o inferior do lado esquerdo e o superior do lado direito pegar aí a visão inferior do lado esquerdo ou seja o último de baixo lado esquerdo e o último de cima do lado direito para desarmar isso isso também para quem faz aí é de praxe entendeu que não vai full no boss quem tem mais ou menos aí cem 110k utiliza essa estratégia né estratégia comum para quem tem pouco FC e esse boss aqui ó essa como dá muito dano vocês vão ter que utilizar matar os toques primeiro e na segunda todo mundo vai utilizar o que vai utilizar e o charger e se precisar curar já vai curar mesmo se precisar curar mas todo mundo já utiliza o charger para dar o máximo de dano possível no boss na o próximo rodada e aí só vocês terem o boss matarem tranquilamente não tem grande dificuldade para estarem passando esse andar não se eu nem andar é um andar tranquilo de passar não tem grande dificuldade de passar nem isso nem o 16 tem o 17 e o 16 tem o 17 nem esse 18 aqui mas mas é lógico tem que ter uma certa tática você utilizar os itens da rodada certa e sempre tá sempre eu até recomendo vocês se atentem com respeito ao seu no caso HP está vendo aí todo mundo aí é usou escudo porque porque escudo é muito importante se na hora da primeira rodada seja utilizarem escudo para vocês se protegerem aí conseguirem dar um alto dano no boss e não ficar com HP menor 40 por cento então a primeira rodada é escudo e mais um dano aí menor possível somente para matar o token as outras rodadas basicamente a segunda charger e a terceira o seu pouco caprichado aí no boss para tá dando o dobro de dano e tá conseguindo passar aí a fase aí quem gostou deixa o like se inscreve no no canal e até logo pessoal a e aí